Música Olá, a troca da bandeira nacional aconteceu há pouco em Brasília na Praça dos Três Poderes. A cerimônia deu início às comemorações da Semana da Pátria. O repórter Ricardo Carandino está no local e tem outras informações. Bom dia Carandina. Olá Lúcia, bom dia, bom dia a todos. Exatamente, essa cerimônia que ocorre todos os meses, sempre no primeiro domingo de cada mês, este mês tem um caráter especial justamente por isso. Ela marca o início das comemorações pela Semana da Pátria. E sobre isso, nós vamos conversar com o comandante da Marinha Almirante Moura Neto. Bem, comandante, essa cerimônia é mais importante, quer dizer, todas são importantes, mas essa tem um caráter especial. Bom dia. Para nós da Marinha tem um caráter muito especial. É uma honra muito grande caber a nós conduzir essa cerimônia da troca do pavilhão nacional na data que se inicia a comemoração do nosso 7 de setembro. É uma festa cívico-militar e ela deve ser considerada, sim, cívico-militar, com a participação de toda a sociedade. E hoje se inicia com a troca do pavilhão nacional, com a troca do mais alto, nosso mais importante símbolo, que é a bandeira nacional. Comandante, a gente viu muita gente acompanhou, muitas pessoas vieram, turistas e pessoas que moram em Brasília vieram aqui acompanhar a cerimônia de troca da bandeira, estavam assistindo ali a cerimônia, a apresentação da banda da Marinha, enfim. Qual a importância dessa cerimônia para a sociedade? Bem, para nós, da Marinha do Brasil, nós queremos estar juntos da sociedade. E quando a sociedade atende ao nosso convite e comparece aqui à Praça dos Três Poderes e participa dessa cerimônia, inclusive assistindo a apresentação da nossa banda marcial, é motivo de satisfação. É isso que nós queremos, estar junto da sociedade brasileira. Ótimo, muito obrigado. Então a gente agradece aqui a participação do comandante da Marinha, Almirante Moura Neto. E lembrando, Lúcia, a bandeira, ela é substituída, a bandeira que fica permanentemente hasteada aqui na Praça dos Três Poderes, é substituída sempre no primeiro domingo de cada mês. É uma bandeira que mede 14 metros por 20 e é a maior bandeira nacional hasteada em todo o território. Lúcia. Obrigada, Carandina. E a menos de uma semana da Festa da Independência do Brasil, a Capital Federal se prepara para receber mais de 20 mil pessoas que vão assistir ao desfile. E a repórter Daniela Almeida foi conferir os preparativos para o 7 de setembro. Verde e amarelo espalhados pela Esplanada dos Ministérios. É a Festa da Pátria que se anuncia nos postes e prédios públicos de Brasília. E a menos de uma semana do dia 7 de setembro, os últimos preparativos para as comemorações da Independência do Brasil. Quem trabalha aqui sente orgulho em montar as arquibancadas. Fico muito agradecido, né? O público pode ter certeza que na hora que subir vai estar seguro? Vai sim. Este sábado foi dia de ensaiar cada passo do desfile da próxima sexta-feira, que vai receber autoridades e um público estimado em 25 mil pessoas. Centenas de militares treinaram a marcha, receberam comandos e posicionaram veículos. Até o Rolls Royce da Presidência da República, com uma figurante no lugar de Dilma Rousseff, participou da encenação. Para nada sair errado. Então eu julgo muito importante nós estarmos treinando, até para que possamos fazer um desfile cívico à altura da que a data merece. Um dos pontos altos do desfile deve ser a pirâmide humana da Polícia do Exército Brasileiro, formada por mais de 40 homens, sobre uma única motocicleta em movimento. O fogo simbólico, uma atração à parte, hoje foi levado por um bombeiro militar. Mas no dia da festa da Independência, vai ser trazido pela judoca, medalhista olímpica de ouro, Sara Menezes. Detalhes que o sargento Maílson, de 22 anos, não quer perder, enquanto participa pela primeira vez no desfile militar. A expectativa é grande, né? Fico um pouco nervoso, a responsabilidade é grande, né? Meu primeiro ano como sargento, né? Então, tudo pesa um pouco mais, para quem não tem experiência, né? Experiência está começando a se formar agora, então fica um pouco de expectativa, sim. É neste momento do ensaio oficial que o Comando Militar do Planalto se posiciona aqui, bem em frente ao palanque presidencial. E no dia 7 de setembro, do alto do tanque, vai ser pedida permissão à presidenta Dilma Rousseff para dar início ao desfile cívico-militar. Eu apresento à presidente todos os que vão desfilar o desfile cívico-militar e solicito autorização para dar início. A partir daí, quando terminar, eu informo a ela que está terminado e solicito autorização, então, para liberar a todos. Assim como no ensaio, durante toda a festa de 7 de setembro, os 3.700 militares e o público vão ser embalados pela música da banda da Polícia do Exército Brasileiro. 42 músicos estão sob a batuta do Capitão Almeida. O maestro está orgulhoso por comandar, mais uma vez, os desfiles de 7 de setembro. Não tem palavras para descrever o que você sente e o que o público sente. E um desfile desse sem uma banda seria sem vida. A menina Mel, de 6 anos, e o pai vieram conferir todos os preparativos e prometem voltar na próxima sexta-feira para ver a festa. Desta vez, para valer. Quem você quer ver? Os dragões marchando. É uma tradição que passou do meu avô para o meu pai, hoje passa para mim, eu tento passar para os meus filhos, que é o gosto por banda. Então, como tem as bandas que fazem o desfile, a banda militar aqui, a gente vem também por causa da banda. Gosto bastante. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Jornal da 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 TV do Governo Federal. O que é isso?